O deputado federal Marinaldo Rosendo, de Pernambuco, é autor de projeto de lei que permite que empresas tributadas na sistemática do lucro presumido possam deduzir de seu imposto de renda valores gastos com programas de alimentação do trabalhador. O sistema tributário brasileiro precisa ser simplificado. A complicação decorre também de deduções e isenções. O projeto só aumenta a complicação. Até a próxima.